Estudante estuda, inéditas 2022, conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, agire ilicitamente na arrecadação de tributo. Item correto, conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 10, agire ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público.